Fala pessoal, beleza? Giovanni Ribeira aqui, dando continuidade no nosso curso de HTML5. Bom, na aula passada a gente conheceu o início do HTML5. E como eu disse, mudou algumas coisas relacionadas e outras coisas continuam, igual o Red, Buddy, HTML, o Metastire Chat melhorou muito, que é bem mais pequeno, o Doctype também, então já sentiram melhoras, né? Eu também até agora já senti melhoras. Bom, o que acontece? O HTML5 também é referenciado à semântica. Eu vou explicar para vocês como funciona. Aqui eu vou estar salvando, vou colocar lá. Por enquanto eu vou estar salvando o primeiro e o segundo, tá? Primeiro e segundo. E depois eu vou estar fornecendo para vocês todos esses materiais aí, para vocês terem eles para estar baixando também. Ok. Salvei. Aqui, ó, eu já vou apagar. Eu vou fazer alguns videoaulas com um tempo bem pequeno, para não ficar aquele vídeo cansativo de estar assistindo, tá? Então, eu vou estar dando continuidade em outros vídeos. Agora, aqui eu vou explicar a partir da semântica. O que mudou no HTML5 na semântica? O Reader, tá? O Reader, eu tenho o Reader, que é o meu topo, tá? Topo do meu site. A nave, eu tenho o Reader, que vai ser, é... A nave, eu posso estar trabalhando com o menu. Tudo relacionado à navegação. Então, para mim, trabalhar com o menu, eu posso estar trabalhando com o L. E aqui, ó, o L. E aqui eu trabalho... É... Menu 1. E assim, diante. Menu... 2... 3... Tá? Então, eu estou usando o Reader, nave... Estou trabalhando com o meu menu aqui. Dependentemente do meu layout Se eu tiver um layout Que tivesse um menu maior Poderia estar usando uma tag chamada menu Eu tenho uma tag chamada menu Que eu não vou estar explicando nesse momento Eu tenho a outra tag Chamada main Esse main Ele é uma tag do HTML5 E o que acontece Essa tag Ela tem que ser Isolada de outras tags Se eu for criar um conteúdo especial Aqui do meu site Eu vou estar usando ela Eu vou estar utilizando essa tag Conteúdo especial E ao lado Eu poderia ter uma sidebar Uma sidebar No meu layout Então como que eu usaria Uma tag chamada Aside Tá vendo Já vou lá Crio Minha sidebar Tá E Se eu quiser No meu layout Eu quero ter um rodapé Logicamente Então eu vou criar Então eu vou criar Um outro cara Chamando footer Aí já tenho O rodapé Do meu site Certo? E Se caso do lado Do meu Do meu main Eu posso estar utilizando Outra tag Chamada Articles Vou colocar um artigo especial Do meu site Do lado desse artigo Especial Eu quero estar colocando Uma seção Para separar isso aí Então eu vou estar utilizando Section Tá Vou lá E separo Essa seção Beleza pessoal Aqui eu Já fiz uma parte Da semântica Eu vou estar dando Continuidade No próximo vídeo Aula aí pessoal Abraço Abraço Obrigado.